Já chiques bizarros de Star Wars, EA aumentando o preço do EA Access, Arma de Red Red Redemption em GTA e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Para os nostálgicos de plantão, com certeza você se lembra daqueles joguinhos da Disney que você jogava lá em meados dos anos 90, certo? Pois fiquem sabendo que o Steam lançou dois dos seus mais queridinhos, sendo eles Aladdin, na mesma versão do Mega Drive, e o Rei Leão, para a plataforma. Ambos os games estão com desconto de lançamento, sendo por apenas 13 golpes, com o preço original de 20 golpes. Aproveite e se dê nesse Natal um presente de nostalgia na Steam. Às vezes o ser humano esquece o significado da palavra limite, principalmente os fãs. Em uma colaboração da HQ Gaming e o artista Enrico Bertalone, um DualShock 4 totalmente customizado pela temática de Star Wars, nasceu. Mas não é um controle qualquer, já que ele tem a cabeça do titio Luke, além de Rey e Kylo nas laterais, cada um com o seu sabre. O projeto foi batizado de Hyperbill 2 e foi feito em 70 horas. Mas calma que não são só as cabeças e os sabres, pois o acessório também guarda iluminação e efeitos de som. O triste é que ele não foi feito para ser comercializado, então se você quer um desses, você vai ter que chorar e se acostumar com não ter. Apareceu recentemente um aplicativo na App Store se apresentando como Cuphead, tendo o logo da estúdio MDHR em seu cabeçalho e tudo mais. Mas se você acreditou que Cuphead chegou para o seu dispositivo da Apple, você se enganou, meu bem. O próprio estúdio confirmou em seu Twitter que o aplicativo com esse valor de 5 dólares trata-se de uma farsa. O estúdio alega que está trabalhando para retirar o aplicativo fraudulento do ar e o recomendado é que não se compre o aplicativo, até em razão dele ser um lindo cavalo de Troia carregando os cavaleiros do apocalipse para derrubar o seu celular. O bizarro é esse ter passado pela curadoria da App Store e estar ali para ser baixado. Atenção assinantes do serviço EA Access, preparem os seus bolsos que vem mais notícias para vocês. A Electronic Arts do Brasil acaba de confirmar que a partir de 16 de janeiro, a assinatura anual, que até então era de 59 mangos, agora passará a ser um duro golpe de R$ 109. A data marca correção para quem já é assinante, porém, para os que assinarem agora, ainda se encontra pelo valor de R$ 59. Contudo, é muito provável que a mudança de valores passe a valer muito em breve. Então, se você ainda está indeciso, mas quer economizar um pouco enquanto não rola esse aumento, corre e aproveita enquanto ainda é tempo de pagar R$ 59 no EA Access. A Sony divulgou um vídeo saindo do forno sobre o novo God of War, baseado no que foi apresentado na PlayStation Experience 2017. O vídeo mostra mais sobre o jovem Atreus, que conforme conta o trailer, enfrentou uma aventura sozinho e acaba descobrindo habilidades misteriosas que despertam eventos bem peculiares. Faltar muito para esse jogo lançar? Eu sei que eu estou ansioso e quero saber mais. Para quem sempre achou que Destiny tem conteúdo de sobra para render muito mais coisa além de jogo, boas notícias. A Band está lançando uma série de HQs digitais e o primeiro volume já está disponível com o título Queda de Osiris, que conta a trama da arcana Icora e Osiris. A webcomic foi escrita por Juan North e Christine Thompson e tem a arte do brasileiríssimo Zé Carlos, que já trabalhou na franquia de Destiny anteriormente, enquanto as capas são assinadas pelo também brasileiro, Márcio Takara. Se você quiser dar aquela treinadinha básica no inglês, você pode checar o link na descrição desse vídeo e ler a comic você mesmo. A Rockstar fez uma atualização na expansão Golpe do Juízo Final, que contém um bônus para a Lai de Inusitado. No momento que você acessar o jogo, você receberá um e-mail com uma foto e uma área que será marcada no seu mapa. Seu objetivo é encontrar o local da foto que irá conter um bilhete e, a partir daí, completar a missão. No final, você será recompensado com uma Double Action Revolver, uma pistola dourada bem cara de McCree. E tem um bônus, galera, que quando você adquirir a arma, completando a missão, após recebê-la, você tem direito a 250 mil dólares no GTA Online e ainda vai receber essa arma exclusivamente no Red Dead Redemption 2. É um crossover bem gostosinho, hein? Então corre, vai lá e aproveita pra você que joga GTA. Para mais notícias do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point, o para todo dia ao meio-dia e para mais do mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.